Fala galera, está começando agora o programa Autoplay, diretamente de Catalão, no estado do Goiás. Estamos aqui na fábrica da Mitsubishi, nós recebemos o convite para participar do lançamento da L200 Triton Sport 2019. A picape começou a ser fabricada no Brasil em 1998, na fábrica da Mitsubishi em Catalão, Goiás. E foi exatamente lá o nosso ponto de partida para o teste drive dessa semana. Pronto, nós estamos seguindo agora para o teste off-road. Acabamos de fazer o teste aqui dentro da fábrica e agora vamos para a estrada. A L200 une o melhor de dois mundos. Robusta, forte e disposta a enfrentar qualquer situação sem deixar de lado o conforto, a tecnologia e a conectividade que hoje são essenciais. A picape, que já está na sua quinta geração, chega à linha 2019 com mudanças no visual e agora com cinco versões. A versão GL manual é voltada para frotistas ou produtores rurais. Mas ainda tem a GLX manual, GLS automática, HPE automática e a novidade é a HPE S automática, a nova versão top de linha, que foi o modelo que a nossa equipe testou. Essa versão conta com rodas de 17 polegadas com novo desenho, faróis dark chrome com xenon e grade frontal cromada exclusiva da versão. Bom, essa versão aqui, a nova L200 Triton Sport 2019, ela é equipada com motor 2.4 com 190 cavalos de potência e quase 44 kg de torque. Ela é equipada com a transmissão automática de 5 velocidades, que é uma nova transmissão automática, com opção de borboletas para troca de marchas atrás do volante. São fixas na barra de direção. A nova L200 precisa de 10,4 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora, chegando a velocidade máxima de 190 km por hora. Vamos falar sobre o consumo. O tanque tem capacidade para 75 litros. O consumo na cidade é de 9,9 km por litro. Na estrada, o consumo é de 11,8 km por litro. A direção elétrica é bem ajustada e ajuda muito nas manobras. A suspensão absorve bem as imperfeições do solo e proporciona uma experiência agradável ao volante. É impressionante a dirigibilidade desse carro. Você não pensa que está dirigindo uma picape. É muito confortável, o isolamento acústico está muito bom. O raio de giro está na casa dos 5,9 metros, o melhor da categoria. Bom, o que falar da Mitsubishi L200 Triton Sport? Para testar esse carro mesmo, tem que ser um ambiente como esse que nós estamos testando agora, nesse off-road. Muitas novidades nessa linha. E vamos falar aqui no interior. Os bancos têm bancos de couro, que são muito confortáveis. Eles lhe acomodam muito bem. E a novidade aqui no painel é a nova central multimídia, que tem compatibilidade agora com Android Auto e Apple CarPlay. Os bancos têm ajuste, o volante também tem ajuste de altura e profundidade, para que você possa encontrar facilmente uma posição boa para dirigir. Claro que eu não poderia deixar de falar em segurança, afinal, uma picape desse porte tem que ser segura. E a nova L200 2019 vem com 7 airbags. Nessa versão, tem controle de tração e estabilidade. São quatro modos de condução que devem ser selecionados através deste comando. O modo 2H é a tração traseira, ideal para andar na cidade. Já a tração 4H aciona a tração nas quatro rodas, mas sem o bloqueio de diferencial. Com mais um toque para o lado, aciona a opção 4H-LC, que é a tração 4x4 com bloqueio de diferencial central. Essa opção é para aquele off-road de verdade. O último modo é o 4L-LC, com reduzida, para aquele off-road pesadão, quando você precisa enfrentar aquele obstáculo difícil no meio da sua trilha. Falando em off-road, ela consegue passar em trechos alagados com até 600mm de profundidade. O design da picape foi projetado para que, ao passar em um trecho alagado, a água seja jogada para os lados e para a frente, e não para o para-brisas do carro, o que atrapalharia um pouco a visão. É isso aí, para aguentar o off-road, mas também deixar o carro confortável, o chassi e a suspensão foram reforçados e ajudam na insorção dos impactos. Foram quase duas horas de teste drive off-road em várias estradas de barro e paisagens incríveis na zona rural de Catalão, Goiás. Infelizmente, não tem como mostrar tudo, mas a gente separou aqui as melhores partes. E eu não estava sozinho lá não, viu? Olha só uma parte da galera que estava comigo lá em Catalão. E nós estamos aqui em Catalão, no estado do Goiás, eu vou apresentar para vocês os jornalistas automotivos do Nordeste. Começando aqui pelo meu amigo Edson Moura. Tamo junto para o Sarauto de Alagoas. Agora, André Marinho. André Marinho de Fortaleza, guia automotivo de área do Nordeste, aquele que faz test drive com carinho. E Júlio Andrade. Automotor lá em Recife e também o Transamérica na pista. Grande abraço. E vamos agora aos preços e versões da Mitsubishi L200 Triton Sport. Os preços partem de R$ 120.990,00 na versão de entrada e chegam a quase R$ 175.000,00 na versão top de linha. A L200 é uma das picapes mais interessantes do segmento. Ela realmente aguenta um off-road numa boa e ainda é confortável e ágil. O perfil do consumidor desse tipo de carro mudou muito nos últimos anos. Muita gente compra a picape e jamais a coloca para o trabalho pesado. É mais uma questão de lifestyle do que uma questão de trabalho mesmo. Por isso, as marcas estão investindo também em conforto, dirigibilidade, conectividade, tecnologia, segurança, porém, sem deixar de lado a robustez e a ousadia que são fortes características das picapes. Suas principais concorrentes são a Toyota Hilux, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Volkswagen Amarok e Ford Ranger. E o Autoplay de hoje, galera, vai ficando por aqui. Se você quiser rever as matérias exibidas no programa de hoje, é só acessar portalt5.com.br ou nosso canal no YouTube. E não esquece de seguir o Autoplay no Instagram arroba Programa Autoplay. Valeu, galera! Fica na paz e bom final de semana!